Você sabe o que é a lei, Palmeiras? Então, vou explicar pra vocês. Eu tava vendo a entrevista do diretor executivo de futebol, né? Que o diretor de futebol é Anderson Barros, executivo de futebol do Palmeiras, o Cícero de Souza. E ele tava conversando num podcast com o Dagarb, inclusive indico a entrevista pra vocês, muito legal. E ele fala sobre o número de jogadores que o Palmeiras precisou pra ser campeão brasileiro nas últimas duas temporadas. E ele cita que foram 28 jogadores, tanto em 2022 quanto em 2023. E eu fiquei pensando nisso, porque 28 jogadores, na teoria, não é nem 3 times, né? Se você quisesse ter 3 times, você precisaria de 33 jogadores, porque seriam 3 vezes 11. E eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando nisso, fiquei pensando nisso. Obviamente, no podcast lá, ele traz as explicações, né? Fala que os jogadores precisam estar se sentindo importantes, os jogadores precisam estar sempre competindo. E um elenco mais curto possibilita isso. Ele fala que precisa ser um elenco, obviamente, que vai ter suas diferenças, mas precisa ser um elenco mais homogêneo. E eu fiquei pensando, cara, dentro dessa lei Palmeiras, dentro desse número de 28 jogadores, será que o Atlético se encaixa? Porque eu acho que pela primeira vez a gente olha pro elenco do Palmeiras... Pela primeira não, mas uma das primeiras vezes a gente olha pro elenco do Palmeiras e a gente vê uma proximidade técnica. Antes, beleza, o Palmeiras podia ter 28 e o Atlético 28 na reta final da temporada passada. Mas a gente tinha arreagado e eles tinham, sei lá, o Brano Lopes. O Brano Lopes dá respostas muito mais consistentes que o do arreagado. Mas pelos reforços que a gente trouxe nessa janela, pelos jogadores que a gente tá oportunizando, eu começo a ver um Atlético mais próximo do Palmeiras. Óbvio que existe um trabalho do Abel muito mais consistente por trás. Mas eu começo a entender que 28, 30 jogadores é um número suficiente pro Osório fazer uma boa rotação pra gente dar sequência aí ao longo da temporada e ter um Atlético muito forte. E eu venho propor a vocês, pra gente fazer essa contagem e saber que a gente tem 28, a gente tem 30, a gente alcança esse número mágico que consagrou o Palmeiras e, por que não, pode consagrar o Atlético. Então, vou propor a gente vir aqui no Google e escrever elenco Atlético, site oficial, elenco Atlético para este, já diria nosso mano Walter, e fazer essa contagem, beleza? E já começando o gol. Pra mim, acho que dentro dessa contagem de 28 nomes, a gente tem Ben, a gente tem Léo Link e a gente tem Micael. Ou seja, já pula pra 25. E acho que em questão de goleiro, o Atlético é uma referência no futebol brasileiro. Três nomes de um nível altíssimo, três nomes que podem dar respostas contra qualquer adversário do futebol brasileiro. Ainda tem o Gabriel Pereira, que acabou se machucando, mas vamos deixar Micael, Léo Link e Bento como esses três nomes da meta atleticana. A gente precisa de 25, tá? Gamarra, Lucas Beleze, Kaique Rocha, Pedro Henrique e Thiago Heleno. Já não conto com o Kaká. Vou ser bem sincero com vocês que eu não conto com o Kaká. Acho que o Gamarra é disparado o nosso líder técnico nesse momento na zaga. Acho que o Beleze é a última opção. Aí você tem ali Kaique Rocha, Pedro Henrique e Thiago Heleno revezando. Acho que você tem um bom elenco em questão de zaga. Acho que a chegada do Gamarra dá uma boa oxigenada e faz até ou Kaique, ou Pedro, ou Thiago, que forem jogar ao lado dele, crescerem de nível. Então, não é só um número, né? Também tem a parte técnica. Então, de 28, a gente já riscou 8. Faltam 20 nas outras posições. Vamos ver se a gente bate. Laterais. A gente tem Leonardo Godoy, a gente tem Lucas Esquivel, a gente tem Fernando, a gente tem Madson e a gente tem Vinícius Cauê. Ou seja, eu acho que dá pra contar com os 5, tá? Óbvio que em posições diferentes. Acho que, por exemplo, o Leo Godoy e Esquivel hoje são titulares aços, assim. Quero ver como o Fernando volta. Acho que o Madson e o Vinícius Cauê ocupam posições secundárias no elenco. Mas são reservas, cara, que eu acho que dá pra levar, sabe? Principalmente o Vinícius Cauê fazendo essa meia, essa lateral, enfim, mostrando uma versatilidade maior. Mas acho que, de maneira geral, são mais 5 laterais consistentes. Se der pra trazer um lateral direito reserva melhor que o Madson, eu traria, mas acho que se você for comparar times semelhantes ao Atlético, poucos têm reservas muito melhores que o Madson, tá? Então a gente já tá falando de 28 menos 8, 20 menos 5, faltam 15. Aí a gente vai pro nosso meio campo. Andrei, Bruno Zappelli, Alex Santana, Fernandinho, Hugo Moura, Danielzinho, Eric, Jader, Cauã e Christian. Talvez seja a posição hoje que a gente mais precise de reforços, o meio campo. Por que desses que estão no site oficial do Atlético? Eu rasgo Andrei, eu rasgo Danielzinho, eu rasgo Jader e eu rasgo Cauã. Então sobra Zappelli, Alex Santana, Fernandinho, Hugo Moura, Eric e Christian. Ah, mas Hugo Moura é péssimo. Mas é 100% por falta de opção. Se o Atlético correr atrás e buscar, por exemplo, mais um volante, o que eu acho extremamente necessário, a gente naturalmente vai precisar usar menos Hugo Moura. Por exemplo, a gente já encontrou uma solução muito legal do Christian de volante ao invés do Christian de meia, do Christian de ala. Mas talvez quando você usa o Christian de volante, você precisa de mais um meio. Então acho que seria interessante a gente reforçar um pouquinho o nosso meio campo. A gente tem Bruno Zappelli, a gente tem Alex Santana, a gente tem Fernandinho, a gente tem Hugo Moura, a gente tem Eric e a gente tem o Christian. Então a gente foi de 28 para 20, para 15, 15 menos 6, a gente foi para 9. Ataque. Lado de campo, Peterson, Benítez, Canóbio, Cuedio e Julimar. A gente está falando de 5 pontas. Canóbio e Cuedio acho que no nível maior, Julimar tentando se provar nesse campeonato. Acho que o Benítez vai ficar para a temporada que vem e tem o Peterson também. Então assim, acho que para lado de campo, em alguns momentos a gente vai jogar com ala, em alguns momentos a gente vai jogar com ponta, mas são mais 5. Beleza? Ou seja, faltam 5 no comando do ataque. No comando do ataque, até agora a gente tem Mastriani, a gente tem Pablo, a gente tem Lucas Giorgio, a gente tem Matheus Babi. E a gente tem, numa posição secundária, Rômulo e Renan Viana. Eu não acho que Babi, Renan Viana e Rômulo vão ficar no elenco. Então a gente tem Pablo, Mastriani e o Giorgio. Ou seja, na regra Palmeiras, a gente tem 26. Na regra Palmeiras, a gente tem 26. Ou seja, faltam 2. Que, por exemplo, é o reforço que está faltando na volância. E talvez o reforço da meia, o reforço da volância e o reforço na zaga. Sabe? Óbvio que a gente tem alguns jogadores que ainda vão se afirmar, que a gente vai entender o que é do Peterson. A gente vai entender mais sobre o Benítez. E talvez a gente enxergue que precise de mais necessidade. Mas acho que o mercado entre Campeonato Paranaense e Campeonato Brasileiro, ele não tem só uma questão qualitativa e de qualidade. Óbvio que quanto melhor a gente puder trazer bons jogadores para o elenco do Atlético, ótimo. Mas acho que também tem a questão quantitativa. Ah, Thiago, mas essas posições não podem ser supridas por jogadores da base? Até podem. Mas aí eu acho que o Atlético tem que correr no Campeonato Estadual. Porque, por exemplo, um Marcão pode ser esse zagueiro que a gente acredita que falte? Pode. O Léo Dere, que pode ter uma oportunidade na lateral esquerda? Pode também. Até liberando o Vinícius Cauê virar mais um meio campo. Um Dudu, que tanto tem expectativa interna em relação ao Dudu. Um João Cruz, um Luca Prior, um próprio Wallace na frente. Então, assim, a base como a base do Palmeiras foi muito importante. A base do Palmeiras com o Fabinho, a base do Palmeiras com o Garcia, a base do Palmeiras com o Naves. Então, assim, a gente ainda vai encontrar soluções. O Campeonato Estadual é para isso. Mas eu acho uma boa nota de corte da gente partir para as principais competições com 28 jogadas. Valeu, pessoal? Se o Palmeiras está fazendo, acho que é um grandíssimo exemplo para o Atlético. Não tem para onde ir. Valeu, 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 valeu. Tchau, tchau.